Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Anari dessa vez pessoal, estamos aqui começando mais um vídeo aqui no canal pessoal E manos, a gente tá aqui pra jogar uma mega rampa do Grêmio, cadê os gremistas? Galera, já trouxe mega rampa aí de vários times aqui no canal, inclusive tem demais times ainda Se vocês curtirem aí eu vou trazer mais, beleza? Já trouxe algumas, tem mais algumas E já aviso desde agora do início do vídeo Não é pra ficarem de fanatismo com o time aí nos comentários, beleza? Beleza galera, é isso aí, tamo junto Ó, vamos deixar ali a galera comendo poeira, comendo poeira Vamos deixar o likezão no vídeo aí, muito importante, não se esqueçam de deixar o joinha Eita Eita Eita, deu certo Ó os caras voando ali, eita Oh meu Deus do céu, Berg Mano, eu me transformei em lobisomem no... no GTA, obviamente Eita, pega a galera chegando E... quando acontece isso no GTA, foi no vai e vem O personagem ele perde as roupas Que doido né mano O negócio é muito realista né Se o cara na vida real transforma em lobisomem e ele vai continuar com as roupas dele intacta Mas é claro que não Até porque não existe... O lobisomem né Ou será que existe? Brincadeira Também existe Superman Triste, não existe, não existe Superman É um homem Quer dizer, é um avião É um pássaro Não É o zeal na sua motoca Uh Quebrei a setinha mano Mano, eu quebrei a seta ali Agora a galera ficou sem sinalização Galera, deixa o likezão Quase não alcançou Eita Mano, essa roupa minha aqui tá muito... doideira Calma aí Nossa, quase enroscou Que massa fazer parkour aqui hein galera Aqui por cima Eu quero aumentar meu headset Só que se eu parar pra aumentar a galera vai me alcançar Eles são muito perto Aê Acelera Beleza Opa, opa Reduz Reduz e vamos no toquinho O cara já tá aqui na minha traseira, literalmente Beleza É pra cá Reseta, reseta Vamos resetar Pra gente spawnar ali dentro do labirinto Eita Nossa Faz muito tempo que a gente não joga aqui Se eu não me engano A última corrida que eu fiz de labirinto Nessa parte galera Foi no... Dá pra ir pela direita, pela esquerda? Tanto faz do lado Eu tô só observando Foi eu acho que no Xbox Era no 60 Calma aí Dá pra olhar pelo minimapa Será que é por aqui? Aê Eu achei Minimapa ajuda, né? Se não tivesse aí Aí sim Aí sim seria treta Agora é o momento de eu aumentar o headset Beleza Vamos voar certinho agora Essa moto é muito pesada Ai caramba Voa Pegou a altitude Beleza Nossa Tô vendo o símbolo ali Mas a gente tá longe do símbolo e do checkpoint Nossa Não pegou Tá, pega Eu não tenho costume de voar com essa moto aqui Aí eu vacilei Vacilei legal Aqui ó Tá ali embaixo Um pontinho vermelho Nossa Eu tô muito alto galera Pegou Reseta 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 Vai, 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 vai Bora parça Tá, pega Mega rampa aí Para de piscar carro Aê Vamos descer As cores do grêmio Caraca Meu carro tá tunado Tá Bonitinho Ih Mano Acho que o final da corrida Não é aqui ainda galera Não, não é não Delícia Eu já pensei que a corrida ia acabar Muito massa Essa moto aqui escala bem Eita Caraca, o div vai chamar o Guto O bicho Acho que ele é gremista Calma aí Calma aí Nossa, toma cuidado aqui Senão eu acabo sendo trollado Beleza Passamos pelo emblema do Grêmio Agora a gente vai fazer Um rolezinho ali Na prainha Perto das ilhotas Já cheguei resetando Tô ligeiro Tô ligeiro Canta pneu Essa moto é horrível De cantar pneu Mais fácil De manobrar ela Deixa eu deixar a câmera Um pouquinho Mais próxima Ai Mano, acho que eu vou direto Pra aquele negócio ali Será que dá pra ir? Não, não dá Nossa, mas o segundo lugar Já tá aqui, mano Cê é louco? Até engolir saliva Tô com medo Tô com medo Beleza Suave 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 Quê? Como que a gente vai subindo E sair de lado? Agora você tem que cantar pneu Subiu Deu uma cantada Uma cortada de giro Na verdade Bonita ali Fui dar uma olhada Pra ver se tinha que ir devagarzinho Por que aquele cara voa aqui? Eu não sei se ele Voa aqui Porque ele tava achando Sei lá Eu não entendi nada Que ele não tá aqui ainda Ah não Ele tá assim, ó Agora deu pra ver Eita Caramba Que carro é esse? Carro é esse, mano Que carro é esse? Ai, tô quase errando Equilibra Tem que mandar Aquele equilíbrio Equilíbrio de qualidade Nossa Caiu que nem uma tartaruga Aqui o negócio Tem como eu subir Acho que é aqui, ó Sobe Tá peiga Rapaz Vai ter palmas com os pés Pra esse carro Que isso O negócio mandou muito ali Deu uma escalada Que eu Pensei que não ia dar bom não Galera Agora quero ver Eu passar isso aqui Passou Ixi, agora Tem mais treta aqui Isso aqui é 4x4 Ainda bem Sua situação traseira Ali já era Acho que tem que subir Meio de lado Subiu Aê O problema maior Foi ali atrás Galera Ali atrás Deu problema Porque esses dois caninhos Assim foi ruim De escalar Vocês estão vendo Que aqui tá quase Enroscando Vamos Tá de sacanagem Aê Tape Isso aqui foi A parte mais difícil Da corrida Mano Eu pensava Eu pensava que seria Bem tranquilo De escalar com esse carro Aqui Só que ele tem Ele é alto Só que Esse bico aqui Dele aqui Tava enroscando Ali Eita Pega Agora a gente vai Andar de barco O nosso personagem ali Tá com uma roupa Bem nada a ver Pronto galera Rolezinho de barco Da semana feito Rolezinho Tamo junto Iago Gabriel Gamer Não sei mais voar Camoto Besouro mata a bosta Besouro mata a bosta Cometeu suicídio Apareceu na mesma hora Meu Deus galera Mano A gente vai finalizar Na caverna Aqui ó Na cavernosa Finalizamos aqui então A corrida Galera Vocês curtiram Deixa o likezão aqui Beleza Tamo junto Sempre E lembrando Vídeo novo de GTA 5 Nas 4 horas da tarde E 8 horas da noite Mais um vídeo de GTA 5 Aqui no canal Beleza Valeu gente É nóis Fui